E minha mãe na faxina, limpeza, né? Como todo bom imigrante recém-chegado. Exato. Tavam aqui seis meses, cinco pra seis meses. Exato. E ralando. E aí tu chegou e foi fazer o quê? Eu cheguei, como eu já tinha seis anos de experiência no Brasil na pintura... Mas você não tava trabalhando com isso? Não, não tava, mas eu tive um know-how, né? Eu tive... Na verdade, eu aprendi, queria mandar um beijo, que eu acredito que eles estejam vendo também. Meu tio, Clênio e Alisson, foram que me... Na verdade, me ensinaram o início da pintura ali. Porque no Brasil, inclusive é uma diferença que tem aqui, o pintor brasileiro é infinitamente melhor do que o pintor americano no quesito de qualidade técnica do trabalho, entendeu? Exigência técnica. Aqui nos Estados Unidos a gente vê muita matação, vamos falar assim. No Brasil não passa. Então o pintor lá, ou é pintor de verdade, ou ele morre de fome, entendeu? Aqui não. Aqui qualquer trabalhinho passa. Aqui o nível de qualidade, de exigência, né? Aqui, Flórida, né? Obviamente pro Norte, deve ter bastante seguidores no Norte. Lá é um nível um pouquinho mais... Aí tu foi pra trabalhar pra ganhar quanto? Eu cheguei aqui e... Com 150 dólares. A única coisa que meus pais conseguiram fazer foi... Consegui um quarto pra mim na mesma casa que eles estavam. Meus pais também alugavam um quarto nessa época. Uma casa em Pompano. E aí eles conseguiram com a mulher, ah, meu filho tá vindo, tem um quarto. Aí vagou um quarto, eu fui, cheguei pra ela, eu disse, senhora, eu tenho 150 dólares, pode pegar. Eu não tenho mais pra pagar o quarto, faltava 300. Mas eu vou trabalhar já amanhã e eu vou conseguir esse dinheiro e já lhe pago na sexta-feira. E a mulher deixou? Deixou. E confiou em mim, né? Meus pais já estavam lá também. Eu trabalhei e peguei todo o dinheiro dos dias que eu tinha trabalhado, paguei ela. E aí paguei meu mês de quarto. E quando você começa trabalhando, mesmo com experiência, todo mundo chega aqui contando marra, que tem experiência, aquela coisa toda. Quanto que você começou ganhando? Todo mundo chega dizendo que tem experiência. Eu cheguei também, mas no meu caso era real, né? Mas agora hoje quando os meninos vêm falando pra mim, ah, eu quero trabalhar contigo de pintura, quanto tempo você tem experiência? Ah, eu tenho 15 anos no Brasil. Enfim, eu cheguei ganhando 120 dólares o dia, trabalhava 9 horas por dia. Ah, não tava muito, pro recém-chegado, tá ótimo. Exato, é que assim, dos trabalhos que existem aqui, a pintura não paga mal, entende? Dos trabalhos, me corrija se eu estiver errado. Na construção, a pintura é o menos pesado? Sim, menos pesado no sentido de esforço físico, mas não quer dizer que a gente não rale pra caramba, né? E outra coisa, se você não tá acostumado com rolo, ou até mesmo com spray, você vai trabalhar o músculo que você não tá acostumado. É que a maioria, assim, a maioria não, mas muitas pessoas que chegam aqui, trabalhavam em escritórios, vendedores, não tem aquela pegada de esforço braçal, né? Então acabam sofrendo no início, mas quem quer, acha um jeito, né? Não inventa uma desculpa. Então chega aqui e rala. Na verdade, assim, cara, aqui é pra ralar, entendeu? Tanto quando a pessoa já tá num nível um pouco melhor, tem que continuar ralando, entendeu? Aqui, esse país, ninguém para. Eu tenho clientes americanos que são milionários e os caras tão ralando, trabalhando pra caramba, entendeu? É engraçado você falar isso, eu trabalho 14 horas por dia, né? Eu trabalhava 16 anos. E eu falo pras pessoas, eu tô aqui desde 1998, trabalho 14 horas por dia. Sabe o que falam pra mim? Você é louco? Tá aí desde... E trabalha tudo isso? Ah, porque eu tenho... Eu sou bem ambicioso, tenho bastante goals, tenho bastante metas na minha vida. Sim. E aqui a gente tem o retorno, né? De quando a gente trabalha. Então por que não trabalhar pra alcançar logo as suas metas? Mas se você quiser trabalhar 8 horas por dia, não tem problema nenhum. O importante é ser feliz, né? Eu costumo dizer, porque às vezes a gente se posiciona com alguma opinião e muitas vezes as pessoas se ofendem. Mas aqui cada um tem a sua opinião. Eu costumo dizer... Tem muita gente que diz, ah, primeiro é saúde, primeiro é família, primeiro é Deus, enfim e tal. O trabalho vem em quarto plano, quinto plano, até onde o calo aperta, né? Cada um tem uma realidade. Eu não posso dizer que o que serve pra mim serve pra ti. E vice-versa. Eu costumo dizer que nossa vida são de ciclos de produtividade. Quando eu... Isso a gente vai contar mais à frente. Quando eu decidi fazer alguns projetos dentro da minha carreira profissional, eu tive que chegar nela e dizer, ó amor, agora é o seguinte, eu preciso focar um pouco aqui. Eu vou deixar a desejar um pouco na família, eu vou deixar a desejar um pouco na nossa vida pessoal pra focar mais lá, mais horas lá, sair do trabalho, focar lá. E ela entendeu, né? Mais ou menos. No princípio foi um pouco difícil, né? Eu não aceitava, não acreditava no sono que ela tinha no começo.